Música Como é que pessoal? Aqui é o Dr. Master e hoje estamos aqui apenas e só para vos ensinar a trazer o YouTube antigo Pois é pessoal, olhem para aqui, este layout horrível Pois é pessoal, quem é que não tem saudades do layout antigo? E eu estou aqui hoje para vos ensinar a trocar o layout do Firefox e do Chrome Colocar aquele antigo e tirar este novo que é horrível e que muita gente não está a gostar Não só pela imagem, porque também é mais confuso, não é tão apelativo aos olhos E por isso só tenho aqui já duas explicações preparadas Uma para o Firefox e outra para o Chrome São as duas super simples, eu vou passar a explicar Primeiro de tudo pessoal, como é lógico, vamos abrir no Firefox o YouTube, youtube.com Logo a seguir pessoal, vocês clicam Ctrl Shift e K Ou K, como quiserem dizer, Ctrl Shift e K E vão abrir aqui a consola, tipo como fosse a consola do programador Vão abrir a consola e vão copiar isto aqui pessoal Desde o documento até a aspa final Copiar E vão colar aqui pessoal Quando fazem Ctrl Shift e K Vocês vão abrir esta janelinha aqui E se não abrirem tem que ir tentando até cabra E vão colar aqui, Ctrl V Colar Clicam Enter Fecham o Firefox Voltam a abrir o Firefox Podem digitar novamente Youtube Youtube.com E Tarei pessoal O YouTube antigo Aqui já está pessoal Muito, muito, muito simples Não tem nada que saber E pessoal, imagina que já agora pessoal Que vocês querem ter o YouTube novo Ah pá, não quero o antigo, quero o novo Basta vocês irem a Firefox Opções Privacidade E limpar Histórico recente As cookies Pronto, limpou as cookies, melhor dizendo Remover as cookies Pode ser individualmente Pode ser como quiserem Basta eliminar as cookies Que o YouTube volta ao normal Este já está visto pessoal Vamos então agora dar aqui uma olhadela No Chrome O Chrome pessoal Eu já tenho aqui com o YouTube antigo Eu não consigo tirar o antigo agora Eu coloquei o antigo e já não consigo tirar Mas Eu vou explicar como o colocar à mesma Sem problema Vamos aqui ver aqui A explicação para o Chrome Abrir o YouTube Abri E agora aqui há duas opções pessoal Vocês podem clicar Aqui por exemplo Nesta zona Pé do YouTube É indiferente Com o botão direito Do rato ou mouse Como queiram chamar E podem fazer Inspecionar elemento E vai abrir Aqui uma parte Diz console Vai abrir esta janela aqui Esta parte nova aqui E diz console Clicam aí E podem colar aqui Mais uma vez Ctrl V Ou como queiram E colam aqui E fazem enter Enter Podem fechar o Chrome E voltar a abrir Para quem não quer Fazer inspecionar elemento Pode clicar Muito simplesmente Em Ctrl Shift E J Já está Abra automaticamente E depois Não se esqueçam de clicar em console Não é só abrir isto Tem que clicar em console Vou clicar em console Colam aqui mais uma vez o elemento Clicam enter Fecham o Chrome Voltam a abrir o Chrome Entram aqui E vão se deparar com o YouTube antigo É só fazer login E voltar a navegar Ter aqui a Subbox Temos aqui o Macaco Fênix Suédu Etc Etc Fica super simples E agora vou pedir uma coisa Partilhem este vídeo Com os vossos YouTubers Com os vossos amigos Para nós fazermos O YouTube antigo Para ver se o YouTube percebe Que nós queremos uma opção De deixar o antigo também disponível Não ter só o novo Não se esqueçam Todos os passos estão na descrição Fiquem atentos ao vídeo É super simples Este bloco de notas Que eu tenho aqui Vou colá-lo na descrição Para vocês Quem não quer ouvir o vídeo E não percebeu o vídeo Assim fazer à mão É super simples Não custa nada E não se esqueçam Basta limpar as cookies Basta limpar todo o histórico De navegação Que o YouTube volta ao normal Mas acho que ninguém vai querer limpar Toda a gente vai querer este YouTube Espero que tenham gostado Foi um vídeo rápido Foi um vídeo de explicação E acho que é algo muito importante Por isso só por favor Partilhem 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 Já sabem Gosto Para ajudar a partilhar Favorito Para ajudar no vídeo E se não és inscrito Inscreve-te Fiquem bem Um grande abraço E até à próxima pessoal Fui